Algumas semanas atrás eu estava dando uma volta no bairro do Brás, lá em São Paulo. E no meio de um monte de loja de roupa, num shopping chamado Tupã, eu achei uma lojinha que vendia alguns brinquedos e claro, tinha uns ioiôs lá. E por 10 reais eu precisei comprar pra gente ver como que era. E o detalhe é que esse cara aqui tem luz. Mas será que vale a pena? É isso que a gente vai descobrir. Olá pessoal, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje aqui do Falando de ioiô é pra dar uma analisada breve aqui nesse ioiô que como eu falei pra vocês, eu achei lá no shopping Tupã, lá no bairro Brás, em São Paulo. Eu estive em São Paulo recentemente por conta do campeonato brasileiro, passei numa lojinha e comprei esse ioiô com luz por 10 reais. E a primeira coisa que me chamou a atenção assim que eu comprei esse ioiô é que ele tem um peso bem considerável, ele não é um ioiô super leve que é algo bem comum em ioiôs desse preço, de 10 reais baratinho. E outra coisa, ele veio com uma corda de poliéster. Vocês estão vendo que essa cordinha verde já veio no ioiô, já é ponto positivaço. A maioria dos ioiôs de plástico mais baratinhos que a gente compra por aí de brinquedo vem com uma corda horrorosa. E a cordinha desse aqui é super mega aceitável. E não sei se vocês conseguem ver, ele vem com luz aqui, ele tem uma luz em cada lado aqui, né? Que é uma luz azul que vai brilhar quando você arremessar. E aqui é interessante, né? Ele tem essa parte branca que é de plástico e essa parte aqui que é emborrachada, tá vendo? E ele tem um formato meio abertinho que é pra justamente facilitar o encaixe de manobras como um trapézio. Como assim? Ioiôs de eixo fixo em geral como esse daqui, eles são um formato bem mais fechado do que esse, né? Porque esse aqui é focado em voltas e voltas, em manobras como dorminhoco, cachorrinho. E esse aqui realmente ele tá num formato mais aberto, o que parece ser interessante pra manobras. Eu vou abrir ele aqui rapidão e vamos torcer que ele consiga fechar depois. Eu já tive várias vezes aqui no canal que eu abri um ioiô baratinho e não consegui fechar. E aqui dentro é algo bem padrão, eu acho. Porque quase todos esses ioiôs baratos de rolamento, ele vem com esse rolamento aqui, ó, de sete esferas, tá vendo? Vou até tirar a cordinha aqui, ele vem com dois espaçadores de plástico bem normais, assim. Tem uns que nem tem um acabamento bom, esse aqui até que tá mais ou menos, mas tem uma partezinha faltando. E é um rolamento flat, um rolamento reto, né, que vocês estão vendo aqui, de sete esferas com essa corzinha meio azulada, meio roxa aqui entre as esferas. Nada demais em relação àquilo que a gente já viu em outros modelos aqui no canal. Ih, não vai fechar. Fechou. Fechou? Fechou. Bem, como eu falei pra vocês, esse ioiô aqui não é muito leve, vou até colocar ele na nossa balança aqui pra pesar. E 54 gramas pra um ioiô de 10 reais tá bem pesadinho, o que é ótimo. Ioiôs profissionais avançados tem na faixa de 64, 65 gramas, então 54 tá bem ok. Tem muito ioiô que eu já comprei nessa faixa de preço aqui que tinha 30 gramas, 25 gramas, então 54 tá show. Em relação a tamanho, eu peguei um ioiô de rolamento aqui só pra comparar, o diâmetro dele é enorme, ele é até maior do que um ioiô profissional, né, mas em largura obviamente ele fica bem atrás como vocês conseguem perceber. Mas ainda assim, por 10 reais, vamos ver como que é isso aqui pra jogar, que é o que interessa. 3, 2, 1 e vamos lá. Beleza, pessoal, aqui estamos nós agora pra testar esse ioiô, ver se ele é bom. E eu preciso falar uma coisa, por 10 reais, eu achei ele bom sim, tá? Ele vai ter uma firmeza pra jogar, ele tem um peso legal, então você arremessa, você sente o peso do ioiô, ele volta fácil, o que é excelente pra quem tá começando a jogar. Porque eu imagino que o mais comum seja que alguma criança se interesse por isso aqui e daí ela vai tentar jogar e ela vai conseguir porque o ioiô dorme fácil e volta fácil com o puxãozinho, tá vendo? Dá uma puxadinha, ele volta. Tem muito ioiô por aí que você precisa fazer uma manobra chamada bind pra ele voltar. É claro que existem ioiôs iniciantes que são voltados pra você aprender o bind, são mais caros, são melhores, mas considerando que isso aqui é de uma loja de brinquedo, eu achei legal. E considerando que eu paguei 10 reais, na Shopee eu acho que eu vi por 24 ou 25, alguma coisa assim. Então, bacana pessoal, bacana. Ele até tem um formatinho um pouquinho largo pra você encaixar algumas coisas. Claro, não vai ser o ideal pra você aprender algumas manobras como as que eu estou fazendo aqui, mas ele... Eu tô jogando aqui só pra mostrar como ele aguenta até que bem, né, algumas manobras que você tem de fazer. E uma coisa que me chamou muito a atenção foi a luz dele. Ele tem uma luz muito boa, pro ioiô de 10 reais eu não esperava uma luz de qualidade como é que eu tô vendo aqui. Já comprei vários ioiôs baratinhos aí em lojinhas de brinquedo com luz. E esse daqui é o que tem a melhor luz com certeza, dos que eu vi até hoje. Eu tô gravando com um monte de luz acesa durante o dia, então talvez não seja o ideal pra vocês verem, mas é uma luz muito boa. Ih, rapaz! Foi só elogiar ele... ele... nossa... Foi só elogiar e uma luz do nada decidiu ficar acesa pra todo sempre aqui. Apagou. Então esse ioiô, pra você que quer aprender algumas manobras de figura, pra você que quer jogar e fazer alguma manobrinha mais simples, vocês viram como ele volta fácil. Ele vai girar o suficiente, ele vai ter luz que vai ser agradável aqui. Eu comprei isso aqui faz algumas semanas e a luz tá... tá muito boa ainda. Mas ele não é um ioiô perfeito, afinal de contas é só 10 reais. Primeiro, porque ele trepida demais. Eu não sei se a câmera vai conseguir mostrar aqui, mas o tanto que a corda tá balançando por causa do ioiô trepidando aqui embaixo. Ó, quando você acerta ele numa corda, eu não sei se a câmera vai mostrar o suficiente aqui, mas a corda fica com Parkinson nervoso. E outra coisa é que ele é um pouco esquisito, ele não tem um formato muito bom pra você segurar. Então você joga, ele volta com força e às vezes não é muito agradável o jeito que ele volta pra mão. Um pouco tem a ver com essa borrachinha, com esses anéis de borracha aqui de proteção. Como eles têm umas rebarbas aqui, que vocês estão vendo, quando ele gira muito e ele volta pra mão, às vezes você sente essas rebarbas. Não é nada demais, mas você sente. Então assim, é um ioiô excelente? Lógico que não. Mas por 10 reais, eu acho que é um ioiô que vale a pena sim. Deixa eu tentar diminuir as luzes aqui pra gente focar um pouco mais na luz do ioiô. Tá um pouco mais escuro agora, né, mas imagino que dê pra ver um pouco melhor a luz. E a luz é realmente de qualidade, eu acho que é um dos pontos fortes aqui do ioiô, com certeza. Principalmente quando ela sabe quando desligar, o que não é sempre. Então pessoal, por 10 reais, eu achei isso aqui... Por 10 reais, por ser um brinquedo, por ser um ioiô baratinho, eu achei isso aqui muito bom. E por 10 reais, com certeza recomendo, até por 15, 20, pra ser sincero. Principalmente pensando ali em criança que tá começando a jogar e tudo mais, acho que vai ser interessante. A corda que veio talvez seja um pouco grande, considerando o público infantil, mas eu acho que tá show de bola. Eu já vi ioiôs bem piores por preços maiores, pessoal. Então não é um ioiô excelente, mas por 10 reais, pro público-alvo infantil, vale a pena. Você não vai aprender um monte de manobra que eu tô fazendo aqui. Eu só consigo fazer nesse ioiô porque eu aprendi em ioiôs melhores. Mas pra fazer aquela sua querida e velha balancinha, ou pra você fazer um dorminhoco aí, e puxar um dorminhoco tranquilo, e puxar sem ter muita dificuldade, eu recomendo. Só essa luz aqui que tá meio maluca. E é isso, pessoal. Já viu esse ioiô? Se sim, deixa aí nos comentários porque eu quero muito saber a sua opinião. E se você gostou do vídeo, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, porque a gente traz um monte de modelos, um monte de manobras, tutoriais, curiosidades a respeito do esporte, que eu sei que você vai gostar. Então não deixe de seguir a gente, não deixe de acompanhar nossos vídeos, porque isso ajuda muito, muito o nosso trabalho aqui no Falando de Ioiô. Beleza? Por esse vídeo eu fico por aqui, espero muito que vocês tenham gostado. Um grande abraço e até a próxima. Ih, o alho escapou. É meio chatinho pra encaixar, mas vai. Peraí. Aí.